Como se chama a senhora? Maria Isabel Perdiz. Maria Isabel Perdiz. A senhora, mais o seu marido, teve um dos restaurantes mais famosos de Ferreira de Zezer. Sim, ainda não havia, em Ferreira de Zezer não havia. E como é que se chamava o restaurante? Moderno? Sim, era o café moderno e depois ficou o café-restaurante moderno. E como é que começou esse negócio? Esse negócio começou, o meu marido foi para Lisboa, muito novo, foi para Lisboa com 11 anos, esteve lá a trabalhar até hoje, talvez até hoje 25 ou 27, e depois com o patrão tomaram o contrário daquilo, mas era só o café. E que idade tinha ele nessa altura? Há uns 26 ou 27, depois conheci-o com 27, quando casámos ele tinha 31, 30 ou 31. E já foi trabalhar para lá, para o restaurante? Não, não, tive muitos anos ainda em casa, porque aquilo era só o café, só tinha os rapazes, só tinha empregados. Era o café moderno? É. E era muito frequentado por toda a gente? Ai, era, tive ali muita gente, toda a gente, toda a gente ia ao café moderno. Era o cafézinho e era um dos senhores, aquilo era mais para os senhores, não ia assim toda a gente. Sim, exatamente. Antigamente não se ia assim ao café, não. Não. E que senhores iam lá a ler o jornal? E que senhores iam? Família Folk? Era o doutor Folk, o doutor Adriano. O doutor Guilherme. O doutor Guilherme, eram assim estas pessoas, o doutor Rui, esse foi um muito bom freguês, tanto do café como depois do restaurante. Eu até no dia que estávamos fechados, ele vinha a comer aqui a minha casa. Já estava habituada à sua comida? O almoço, veio cá muitas vezes almoçar connosco. E depois, como é que pensaram em fazer também o restaurante? Olha, ao princípio, logo quando eu casei, havia um grupo de peixeiros que a gente fazia-lhe o almoço. Eu fazia o almoço em casa e levava-lhe, eles davam o meu peixe, fazia-lhe o almoço. E depois aquilo, o meu marido começou a pensar. Primeiro tivemos um aviar, mas aquilo dava-me muito trabalho e era só eu praticamente e um homem para ajudar. O seu marido como se chamava? Américo Soeiro. Era o senhor Américo, exatamente. E depois ele acabou com o aviário e pensou fazer o restaurante. Fez a cozinha e começámos a ver. E começámos. Não havia mais. Pois, exatamente. Naquela altura... Havia os leitões, mas os leitões eram só o leitão. Ainda me lembro do doutor Marques, que era o médico. E ele dizia, é uma pena, venho cá às vezes com os amigos, não há assim nada. Os leitões, vamos lá, mas é só leitão. Não era mais assim para petiscos. Isso já foi há uns 40 anos. Já há 40 e tal anos. Há 40 e tal anos. Há 45 anos. E qual era a especialidade da casa? A tínhamos bastante. Era o quebrito, o cozido, o bacalhau de pico, o papo, o arroz de pato. Tínhamos assim muitos pratos. Que estavam abertos todos... Era mais comida caseira. Estavam abertos toda a semana? Sim. E ao princípio era todos os dias. Todos os dias. Pois é, começámos a ter assim uma folgazinha, a terça-feira. As pessoas iam à mesma ao restaurante, mas o café... O café era, era o café. Iam lá a meter também o totobola. É, fomos também dos primeiros a ter o totobola. E estavam por ali às vezes clientes a conversar tardes e tardes. Tarde e à noite. Era um ambiente muito bom que se vivia naquela altura. É, era o... Portanto. Acompanhou ali várias gerações... Sim, sim. De famílias. De famílias, muitas. Aquelas famílias do doutor Adriano eram ainda pequenos. Depois já vinham os pais, os filhos do doutor Adriano, os netos. Aquela gente toda, o doutor Queiroger, que era um médico de escola, agora não me lembro, não me lembro, não me lembro. Trabalhava em São José e depois traziam aqueles colegas. E também tinha uma esplanada muito boa. Sim, até da televisão, quando cá vinham, iam lá comer, tínhamos assim, muitos boos clientes, muito bons. Esteve na cozinha do restaurante moderno muitos anos. Estive, estive. Estive lá até os 70. Estou agora em casa há 8 anos, 9. O que é que mais gostava de fazer na sua cozinha? Ah, eu gostava de fazer qualquer coisa. Eu fazia tudo o que era preciso. Ah, sim, teve de fazer vários petiscos. Ah, fazíamos, mas qualquer coisa. Ah, sim, aquele petisco que mais lhe agradava fazer. Ah, eu não sei. Ou que mais pediam, as moelas ou os aquinzinhos. Pois, eu fazia-se, mas eu gostava mais de fazer assim, os tachos de comer. Ah, sim, sim. E a travessa. Sim. E a comida que se calhar vinha tradicional, que vinha do tempo dos seus pais. Ah, sim, fazíamos muita coisa, sim. Se calhar as pessoas procuravam mais esse tipo de comida tradicional. Eu fazia quase tudo. Sim. Podíamos. Tem saudades desse tempo? Ah, era muito cansativo. Porque eu estava em casa. Vinha para lá. Vinha para lá. Tratado da minha criaçãozita. E eu estava em casa. Eu estava em casa, tratado da minha criaçãozita. Fazer o que é preciso em casa. Fez muita gente feliz, com certeza. E vendia muita comida para fora. Também. Vendia muito para fora. E eu tinha quase sempre a casa cheia. É verdade. Até tinha a cava embaixo, houve alturas, quando era assim, aos domingos de Páscoa, ou esse assim, que eu assava ali os pocos de cabritos, e era cá em cima e embaixo, tinha sempre a casa cheia. Depois já começou a haver muita coisa, é claro. Tem que se dividir por todos. Outros tempos, não é? Também tem direito. É verdade. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Obrigada.